Nós vamos organizar no dia 10 de setembro, como parte ainda das festividades da nossa padroeira, nosso adolivramento, que a gente acabou de celebrar o dia, nessa semana que passou, e dentro da organização nós estamos promovendo esse show de prêmios, que é um sistema de sorteio de prêmios, que vai acontecer no dia 10, lá no Parque Exposição. A cartela já está sendo vendida pela maioria dos agentes de pastoral da nossa paróquia, também alguns lugares de vendas que foram estabelecidos, todos os agentes de pastoral, ministros, catequistas, coordenadores de comunidade, no próprio escritório paroquial, está sendo vendido nessas cartelas. O valor é 10 reais, são 5 rodadas, 5 prêmios, uma rodada de sorteio, o prêmio é 500 reais, a segunda rodada, 1.000 reais, a terceira rodada, 1.500 reais, a quarta rodada, 2.000 reais, e a quinta e última rodada, 5.000 reais. Essa premiação é sorteada no sistema do Globo, com aquelas bolas do estilo bingo mesmo. E a gente convida o pessoal, de duas da tarde até por volta de 5, 5 e meia, 6 horas, a gente estará fazendo o sorteio de cartelas extras. São pequenas cartelinhas que vão ser vendidas lá na hora, e o prêmio vai ser uma porcentagem, 40% daquele valor vendido. Então, a cada rodada, um prêmio diferente. E a cartela principal, a partir, então, ali das 5 e meia, 6 horas, onde vai ser o sorteio, e essas cartelas vão ser vendidas com antecedência até no dia. Mas o pessoal vendendo com antecedência nos ajuda a promover, e a gente fazer o esquema lá para poder fazer a logística da festa, com as barraquinhas, com o espaço e tudo mais. A gente lembra que, para esse dia, a gente não tem mesas e cadeiras para todo mundo. Então, o pessoal que tiver a cadeira fácil para poder levar dessas dobráveis, se for tranquilo, e também cada um levar a sua prancheta e caneta para a marcação do show de prêmios. A gente lembra que esse evento, a paróquia está organizando para poder já fazer o fundo para a reforma da Igreja Matriz. Muitas pessoas já viram lá algumas coisas que a gente fez, que é o retorno do altar-mó para o centro da igreja, a elaboração da pintura semelhante ao que existia no passado sobre a cúpula, várias outras coisas que a gente vai estar fazendo. Mas, para isso, agora a gente está fazendo um projeto geral dessa reforma, que vai ter uma reforma estrutural dentro da igreja, e a reforma também da pintura interna e externa. A gente está tentando resgatar as pinturas antigas que existiam na igreja, para depois passar por um processo de escolha junto à comunidade das coisas que vão ser feitas. Mas, para isso, a gente demanda despesas, gastos, e a gente está fazendo essa reserva para que, quando o projeto estiver pronto, e estiver aprovado pela diocese para iniciarmos a obra, nós só tenhamos alguma verba para poder iniciar esse projeto de reforma da Igreja Matriz, que é um dos maiores símbolos aqui da cidade de Piuí. Está certo. Então, estão todos convidados para o dia 10, a partir das duas horas da tarde, no Parque de Exposições, o show de prêmios da paróquia Nossa Senhora do Livramento, onde acontecerá, então, o bingo, e você concorrerá a vários prêmios. Obrigado.